Pela inteira, bomba, choqueira. Ontem joguei duas Ranked. Tu pagou o Prime? Aham, estou pagando, no verão agora estava R$ 9,90, o plus. Acho que ainda está. Ainda está R$ 9,90? Acho que está no final dessa promoção. É, R$ 9,90 o plus, mano. Eu estava pagando R$ 15, por que então essa bosta? Porque a promoção de fim de ano, começou no Natal, nega velha. Tem que ser informático para quem já... Pior que é, né? Sacanagem, o cara pagou o ano todo certinho. Já cancela e taca ali a promoção agora, R$ 9,90. Se renovar sempre vai ser R$ 9,90. Se eu nunca parar de pagar, vai ser R$ 9,90. Vai ficar R$ 9,90 para sempre agora? Isso. Para mim. Eles vão mudar o preço para R$ 15,90 e para mim vai ficar R$ 9,90 se eu continuar pagando o boleto todo mês. Tem que ver se está ativa a promoção. Ela estava bem no final. Porra, aí fodeu. Sacanagem, mano. É... Eu só peguei por causa disso, cheguei no... Eu cheguei no... Pois ela está aqui já, mano. Cadê? Cadê? Está aqui na casa, acho. Ah, está embaixo da casa aqui. Entrou? Está atrás de mim. Está atrás de você? Está atrás de você. Aham. Eu estou na zoeira aqui, bem na escada. Não, eu vou meter o gerador aqui. Eu estou aqui do seu lado. Será que o King já largou o coelho para longe, não? Ah, fodeu, não. O cara botou uma coisa na madeira, filha da puta. O que ele jogou? Um... É o... O... O caçador. Caiu na armadilha? Uh-hah! Viu? Estou lento, estou lento. É... Calma aí, Tigger. Vou te ajudar já. Dei uma na cara dele. Está acabando já. A madeira que... Que está... Algumas coisas? Entender e te ajudar. Está acabando já. Ah, o cara é muito pato. Ah, os caras são, velho. Ah, eu vou. Onde que tu está? Está lá. Puta, eu estou longe. Ele foi no gerador. Não, ele quebrou o pallet. Ele foi em quem estava fazendo gerador. Ué, tu está no chão? Estou. Mas ele está voltando no C. Se tu me curar... Ah, calma, relaxa. Voltou, voltou, voltou. Eu levanto... Eu levanto do chão. Não, ele está na volta, ele está na volta. Estou te vendo. Não quis usar meu... Pode se levantar? Ah, não, não foi. É. Porque ele estava na minha frente, ele ia só dar mais um... Ah, ele não veio para esse gancho aqui, mano. Eu esperando. Esperando na frente do gancho e o cara não veio nesse gancho. E agora, cadê ele? Estou em volta da casa. Está na minha frente. Estou vendo ele. Parou na frente? Não, está lá. Saiu agora. Só eu estou vendo ele. Está indo para a rua. Ficou com alguma coisa aí? Não, não. Acho que nunca eu tenho a ver. Ah, botou na minha frente. Colocou? Aham. Na frente. Está suado. Vou dar uma zoada aqui ainda. Foda-se. Vou fazer o gerador. Ah, ele está aqui. Meu Deus. Está onde? Está aqui, ó. Está do meu lado aqui, ó. Foi aí. Não, foi em mim. Está em mim. Eu estou fazendo de novo de novo. Está onde? Ah, está ali, mano. Não tinha visto. Acertei ataque decisivo. Eu nem sabia que tinha ainda isso. Foi em ti. Vou fazer o gerador. Vou te ajudar, Tigera. Que saudade. Não, está indo aí. Está indo aí, velho. Está indo aí. Não, ele foi em mim. Ele foi tirar... Quebrou o gerador. Entrei no armário e vou no gerador. Foda-se. Onde é que ele está, velho? Ele está perto do gerador. Ele está ali, ó. Saiu do gerador? Não me viu, mano. Não me viu. O gerador, foda-se. Pode fazer. Saiu já. Ah, ele deve ver se curar. Não é possível. Estou desarmando uma armadilha aqui, ó. Está fazendo gerador aí, velho. Estou. 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 Estou fazendo gerador aí, velho. Estou. Estou. Olha o baleto, vai! Você? Você largou? Está batendo mais? Está batendo de novo. Onde é que ele está? Está ali dentro da casa. Abriu o armário. Nossa, tinha uma armadilha por aqui. Cadê? Desarmei. Ah, você desarmou? Estava aqui? É que estava no pulo? É, não sei se estava no pulo. É, que estava do lado do pulinho da cerca, eu desarmei. Filho da mãe. Vou voltar no geladona agora. Volta lá, vou fazer outro. Estou fazendo uma quando tu mata. Do lado está a casa amarela. Está criminando aquilo lá? Estou, estou chegando. Me pegou. Ai, botou bem na boca. Saiu? Cadê o cara caído? Estou fazendo gerador, não estou nem aí. Estou fazendo o cara do lado dele. Estou fazendo o cara do outro. Acabei. O cara da puta está aqui na minha, mano. Ah, mas o cara é muito pato. Ah, ele tá do outro lado do mapa, foda-se. Eu tô fazendo gerador do lado dele. Nem vê em mim não, cara. Ah, mas a loja grita em vez de... É ruim esse cara, hein? Não achei ninguém, velho. Eu vou acabar o gerador. Vou procurar um outro. Ele vai camperar, o próximo que ele pegar ele vai camperar. Se camperar, nós vamos nele, né? Ah, ele veio em mim só porque você terminou o gerador, velho. Qual é o sentido? Tomou madeirada, cuzão. Tá gentil, galera? Se ele sair de jeito, me avisa que eu tô fazendo um gerador. Ah, não seguei ele. Uh! Fusão. Nossa, me tranquei aqui. Nossa! Filha da mãe, tinha uma armadilha aqui. Ah. O cara acabou, não é? Não. Ele é muito fofo! Foi muito fofo! Como é que tu levantou? Ele caiu na própria armadilha. Ele caiu na própria armadilha. Ele caiu na própria armadilha. Ele caiu na própria... Ah, ele tá me camperando, filha da filha. Não, não vai não. Ele tá colocando uma armadilha. Fácil? Fácil? Claro, fácil. Ele tem que ir pra saída daí. Vem, 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 vem. Antes de você... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acabei. Acabei. Vem em mim. Eu vou abrir uma saída já. Tem que camperar esse filha da roda. É, eu vou abrir uma saída também. Vou deixar na bocada já. Não, eu vou tirar o baleto. Tem que alguém ficar lá no baleto. Eu vou tirar porque... Ele tá aí? Nossa, ele caiu na própria armadilha. É muito ruim, velho. E tem madeira por aqui. Eu não abro, né? Deixa na boca. Ele tá camperando. Nossa, ele tem... Ninguém escapa da morte. Acerta com uma agora, é isso? Aham. Tá, deixou quase aberto, né? Vai precisar do CQM. Cheguei, cheguei. Tô chegando. Eita. Ele tá camperando ainda? Aham. É, a gente precisa de ti, mano. Tô chegando, tô chegando. Chego na tora? Opa. Opa. Não me viu ainda. Eu tô puxando ele aqui. Vai, salva um, salva um. Aham. Não me viu. Vai, roba. Vai, vai. Vai, isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai que eu me recupero. Morri. Vai te pegar? Ou ele vai pegar? Ah, te pegou. Poxa, não chegou. Vai pegar o outro cara, que beleza. Meu Deus, vou me levantar. Vambora pra saída de... O cara é a primeira, Tig? Hã? Eu vou sair. Muito boa, Narcos. Falei que eu tinha bagulho. Eu fui tentar salvar o cara por causa disso. Se ele me acertasse, se ele não me pegasse, eu vou botar no gancho. Ah, muito boa. Tchau, tchau, tchau! E aí Já era de 10, pois a gente vai